Amor, descansar, nas profundas do coração 24 horas com você, com você, com você A mais ouvida da cidade, 104,9 104,9 Proevis FM Atenção, ouvintes da Proevis FM Para o top de 5 segundos A partir de agora, 104,9 Proevis FM apresenta Programa Conversa Franca Entrevista Comentários Você sabia? Dica de saúde Repórter no meio do povo Ao vivo, ao vivo, para o Conversa Franca Tudo que influencia a sua vida na sua cidade No Brasil e no Brasil, no Brasil e no mundo Apresentação Você sabe? Senhor estamos E na altura, 5 minutos e nos LEFT onde quer que esteja, você que está no Brasil, em outro país, receba o nosso carinho, o nosso abraço. E agora vamos falar sobre os nossos apoios cultural e a manchete de hoje. Primeiro eu quero saber da Iara, me fale aí, como foi a sua manhã? Graças a Deus, na paz, na bênção do Senhor, tudo em paz. Muito bem, eu quero também saber da Rebeca, como foi a sua manhã até o meio-dia, até agora. Rebeca, fala para os nossos ouvintes. Muito em paz, pastor. Muito em paz, tranquilidade, paz e harmonia. Tudo bem, você falou aí sobre dicas de saúde e tem também, você sabia, a dica de saúde, você vai estar trazendo exatamente o que, Rebeca? Vamos falar sobre os benefícios da manga. Da manga e a curiosidade, ontem você trouxe uma curiosidade, que até a missionária chamou muita atenção, não foi missionária? Sim, sobre as personagens, né? Exatamente, é uma dica japonesa, muito interessante, é chinesa, aliás, chinesa. E a de hoje, Rebeca, fala sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Então, vamos saber se o medo é algo normal ou o medo é uma forma de você se proteger. Tem essa situação, eu não sei se o teor, o conteúdo está relacionado a isso, mas nós vamos, daqui a pouquinho, você vai saber exatamente a curiosidade que a Rebeca está trazendo para o programa Conversa Franca. Em nome da Pag Azul e a Casa Padim, o Supremo Tribunal Federal, ele suspende julgamentos sobre competência da justiça militar. Em oferecimento da churrascaria Boi Gorda e loja Catos, índios declaram guerra a Lula e a OSTF. Em nome do hipermercado Itão e do Pai Mendonça, o mercado prevê cenário de incertezas com política fiscal de Lula. Muito bem, a Lojas Realize e Hiperpaulista, candidatos à liderança da Frente Evangélica, apoiam Bolsonaro. Plastas, embalagem, escola degraus do saber. Ciro Nogueira não irá à posse de Lula e promete dura oposição. E em nome da IEP Brasil e da Ótica Bom Pastor, senadores que já foram alvo da justiça assinam o PEC de Renan Calheiros. Muito bem, com o apoio da Chame JC, líderes empresariais de Itabuna, agradecem ao prefeito Augusto Castro, é isso mesmo, pela decoração natalina. Muito bem, vamos agora já mandar alô para muita gente que está ligadinho conosco, essas pessoas não podem ficar de fora. Vamos hoje conversar com a Rebeca Santos. Vamos lá para o Jardim Primavera Missionariara. Vamos lá, pastor, a distribuidora de água aí, Sérgio e Gil, temos a Lima e Ariana, no Jardim Vitória temos Ana Tereza, Carlos, Bado Eletricista e o Carlos Souza. Eu quero mandar alô aí para o Berig, Serralheiro, a Mangabinha e José Carlos, Cristiano, Jô, Zé Carlos, Dinalva, Vando e Marcelo. O pessoal do Pedro Jerônimo, Rebeca Santos, ligadinho conosco. No Pedro Jerônimo nós temos Vila Obaldo, Misael, Raimundo Crispim, Gurdes, Lauro Irandir, Elizabeth, Leda, Márcio do Biscoito, Rosália e Maikilani, Valdemar, Rita, Gil da Ciel e Peronina. Agora vamos visitar agora o Pedro Jerônimo. Eu quero a propósito dizer para a Yara que a Gildene, eu estive com a Gildene hoje e ela disse que a Azumira fica muito feliz quando a gente manda alô. Manda alô para elas lá no Pedro Jerônimo. Muito bem, então vamos mandar alô aí para Maria José, para nossa irmãzinha Azumira aí sempre na sintonia, Arlinda e Gildene, para o nosso irmão José Domingos aí da Igreja Moriá, o Daniel Gomes, aí temos o Manuel e Barros Taquicista aqui na Praça do Pedro Jerônimo. Vamos lá para o Zizio, eu estive hoje com Arlindo também, Rebeca. E isso, Arlindo Padeira esteve aqui hoje. Vamos mandar um alô também para sua esposa Lucimara, Ana Lima, Luísa e Magnoia. Mandar um alô aí para o São Pedro, Damiana, Joabson, Cris, Levi, Zilda, Maurício, Presbítero, Jorginho e também aí no Sarinho Cântara, Andressa e Adilson, Anália, Manoel, Binho, Manoel Vitor e Pedro Melo. Vamos agora já mandar alô para mais pessoas que estão ligadas conosco? Vamos lá, pastor. Vamos lá, pastor. Tem aí o Rony Pintor e Bruna, temos Líbia, Soraya e Alex no loteamento Duas Barras, temos o Presbítero Irisvaldo, o Anderson aí do Salão Bonita, temos Conceição, aí no bairro Conceição temos o João Dória, temos no São Roque a Lucineide, no Manoel Leão nós temos aí Ednei e Manoela. Muito bem, temos também na Roça do Povo. Temos sim, temos o Leonardo, o Roque, a vovó Hilda, Alcione e família. Lá na UBS 4, Rebeca, tem gente ligada conosco. Temos Araújo, Gilvão Moraes, Luciana Moraes, Noemi, Manoel Vitor, Buna, Meire, Everaldo, Railda, Rívia, Adilson, Simone, Jacó do Violão, Enferrados, Irmão Domingos e Thelma, no bairro de Fátima, Gaminon, Paulo Henrique, Giane, Marilene, no Santo Antônio, João Cosme, Larissa, Júlia, Águida, João Vitor, Cláudio Bispo e Rejane, e no Anticristo, a irmã Sandra, Daniela e Marinaldo. Muito bem, Princesa Isabel aqui no São Caetano, tem gente ligada conosco, missionária Ara. Tem sim, temos aí o José Reis, irmã Rita e Cláudio No, temos também aí no Santa Clara, Edvaldo, Carlos Bispo, Carlos Gabriel, no Gogó da Ima também temos o Gideon, Alfredo Nascimento, Rosanô, temos no Jorge Amado o Tico aí do El Shaddai, Ninha, temos o Galeguinhos dos Áudios, a Daniela, o irmão Carlos Monteiro, nosso irmão Robson Magalhães, temos o evangelista Cosme, a missionária Valdelice. Muito bem, tem gente ligada conosco, é muita gente ligada conosco, Rebeca? Sim, temos também o evangelista Leandro, Márcio da GMK, Messias e Júnior Livarino. Muito bem, aí no Lactário de Itabuna, missionária, tem gente ligada conosco. Temos aí o irmão Luiz, o Baldo e Lázaro, temos os professores aí Marcos Clever, Calhau, Aloísio, e o professor Adi. Tem também aí o pessoal da PAMI e da Labinski, Rebeca, ligadinho conosco? Isso, Ari, Lucas e Chico, temos também o grupo Cacau na Sintonia, a Chame Pedreira, Elca Danilo e Iracina, Oficina Progresso e o Tiozinho. Muito bem, agora o pessoal do Uber também, taxista e Uber ligado conosco, missionária. Isso, temos aí o Jadson Madureira, o Diegão e Jackson Silva, temos o Diácono Pedro Melo aí da Alquadrangular e Evaldir e Família. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais alô pra você que está ligadinho na 104,9. Vamos agora entrar nesse primeiro assunto missionariário sobre o Supremo Tribunal Federal. Há aí uma divergência, eu diria até um atrito entre o Supremo Tribunal Federal e também a Justiça Militar, missionariado. É, STF suspende julgamento sobre competência da Justiça Militar. Vamos lá para o estúdio agora, o estúdio 2, também está aqui a nossa apresentadora e repórter, a Rebeca Santos, trazendo mais detalhes. A senhora Elias Fernandes, um pedido de vista suspendeu o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Militar para analisar processos ligados à atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, no patrulhamento de áreas de fronteira e quando requisitadas pelo TSE. O ministro Ricardo Lewandowski solicitou mais tempo para analisar o processo e agora o tema não tem data para voltar à pauta da Corte Massa. Vamos analisar aqui, você perceber o que ele disse assim, quando solicitado pelo TSE. Nós sabemos que quem é o... as Forças Armadas deve, Rebeca Viara, deve satisfação de autoridade só ao Presidente da República, porque ele é o chefe supremo das Forças Armadas. E eu percebo aí que o Supremo Tribunal Federal está dizendo que quando houver um pedido do Supremo Tribunal Federal ou do TSE. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal vem realmente fazendo algo terrível nesse país. Está aí as atribuições de outros poderes, vem usurpando atribuições de outros poderes. Isso tem gerado um atrito muito grande entre os poderes. A Constituição Federal, Rebeca, ela diz o seguinte, que os poderes eles são harmônicos, mas também são independentes de área. E a gente percebe que isso na prática não está acontecendo. Você acha que está acontecendo na prática o respeito às atribuições de cada poderes? De jeito nenhum, né? É só um poder querendo mandar em tudo, querendo ser superior a todos e querendo mandar e mandando no país, né? Exatamente, não é nem querendo, é mandando mesmo, é isso? Agora, às vezes eu me pergunto, missionariado, a gente sabe que o único que pode deter a ação, Rebeca, a ação do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só o Congresso, não, o Senado em si, só o Senado pode aí colocar em pauta e colocar em votação o impeachment de um ministro. E a gente percebe que todos eles estão, a maioria todos, pendurados com processo na justiça. Quem agora está aparecendo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre a PEC aí do Renan Calheiro. Renan Calheiro é um ladrão, Renan Calheiro é um dos maiores corruptos do Brasil. Renan Calheiro até dinheiro, dinheiro lá da região dele, dinheiro da educação e da saúde, ele conseguiu roubar. E hoje está com 19 processos no Supremo Tribunal Federal e ele agora está fazendo um acordinho com o Supremo, para que o Supremo deixe ele em paz. O que é que o Supremo quer dele como senador? É aumentar os poderes do Supremo Tribunal. Isso é uma vergonha, gente, isso é uma vergonha. O cabra aumentando uma PEC para aumentar o, daqui a pouquinho nós vamos falar, Rebeca, aumentar o poder do Supremo Tribunal Federal depois de tanta bagunça que vem fazendo com o país, isto é uma vergonha. Esta é a nossa opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte para a gente. Conversa Franca, aqui na Proeves FM. Muito bem, muito bem. Você está ligadinho na 104,9. Olha, vamos agora à primeira dica de saúde, mas primeiro eu quero falar sobre a Pague Azul. E eu quero convidar a Rebeca. Rebeca, fala um pouco sobre o que é a Pague Azul. A Pague Azul, pastor, é uma financeira onde nossos ouvintes têm a oportunidade de estar fazendo o seu empréstimo no cartão de crédito com a taxa de 2,3% ao mês. E lembrando que você pode dividir em até 18 vezes. Muito bem. Agora, Iara, falar em alimento de qualidade e nutritivo na mesa da população, nós estamos falando de quem? Da Casa Padim, né? Casa Padim, que tem produtos aí, Padim, claro, com sabor e qualidade. Tudo aí para a sua cesta básica completa e com o melhor preço do mercado. E agora, Casa Padim, aí com uma novidade. Essa novidade é a massa pronta da tapioca. Super prática para o dia a dia. Muito bem. Então, está aí, você vai no Mercado Itão, no Mangostão ou no Hiper Paulista, você vai olhar se tem marca Padim, essa é boa, não é isso, missionária? Com certeza. Agora, vamos falar com a Rebeca. Rebeca, a questão da dica de saúde de hoje, fala para a gente. Hoje, nós vamos falar sobre a manga, que além de ser uma fruta diurética, ajuda a purificar o sangue e combater a bronquite, pois ela tem o efeito expectorante. Muito bem, sobre a manga. Olha que coisa interessante. Às vezes, missionariária, a gente consome as frutas, verduras e legumes e muitas vezes não sabemos o potencial que é para a saúde humana, não é isso, missionária? Com certeza, né? Nunca imaginei que a manga tinha essa função. Sei de outras, mas dessa nunca tinha imaginado. Agora, qual é a fruta que a missionariária mais gosta? A manga. Cuidado, se você falar, o pessoal vai todo mundo comprar. Tá bom. É a manga, né? É a manga. Mas é manga de camisa, manga de mangá ou manga de chupá? Uns três, pastor. Muito bem. Então, vamos agora falar, missionariária, sobre a questão dessa manifestação dos índios. Ô, Rebeca Santos, os índios estão se manifestando muito, não é isso? Estão sim, pastor. Os índios declararam guerra à Lula e ao STF. Olha, missionariária, então traz mais detalhes para a gente. Muito bem. Os indígenas estão em pé de guerra e não aceitam o apito. Um grupo de indígenas promoveu uma manifestação dentro do aeroporto de Brasília na última sexta-feira, gritando palavras de ordem contra o ex-presidiário eleito Lula, do PT, e carregando cartazes pedindo socorro. O protesto é contra as atitudes do STF e do TSE e a omissão do Congresso em relação a medidas ilegais e inconstitucionais dos ministros da Suprema Corte. Entre as frases ditas pelos manifestantes estavam, a guerra começou, mas é espiritual. E não fomos nós que o elegemos. Foi o STF. Olha que coisa, rapaz. A gente, então, vamos analisar aqui a Rebeca Santos e a Yara a questão. Ele, os índios, nunca houve na história desse país, usando essa frase que o Lula usava logo no primeiro ano de mandato, no primeiro mandato dele, nunca houve na história desse país, nunca houve corrupção. E hoje a maior corrupção é no Brasil. E a gente percebe que nunca houve na história, Rebeca, desse país, os índios. Índios, eles sempre foram manipulados pela esquerda. O índio, MST, sindicatos, professores universitários, esse pessoal e, além disso, jornalistas. Todos eles eram manipulados porque foi um trabalho, foi um processo. O Fórum de São Paulo, eles estudaram a mente humana e eles disseram o que fazer para ganhar, Rebeca, ganhar o mundo inteiro e trazer o mundo inteiro ao socialismo. Eles entenderam que deveria, primeiro, trabalhar com os professores que estariam formando as pessoas que gerariam outros professores. Ele começou a vender a ideia missionariária que, para ser um bom jornalista, tinha que ser esquerdistas e eles acreditaram. Então, a gente percebe outro quando, para você ser um bom artista, você teria que ser esquerdistas. Então, foi um processo muito lento do Fórum de São Paulo, ali onde foi criado no Brasil, com, eu diria, o Lula, mas com a mentalidade do Fidel Castro. E isso aconteceu no Brasil e isso vinha desenvolvendo. Eles estavam ganhando todas, toda a América Latina já está, uma boa parte, 90% missionários. Só tem três países que ainda não são vermelhos. Então, a gente percebe que eles conseguiram colocar o Biden lá nos Estados Unidos, em um país 100% democrático. A gente percebe que foi um processo que veio trabalhando, Rebeca, trabalhando, assim, bem lentamente até chegar. Só que chegou uma hora em que, olha, os sem terra sempre não teve terra porque não era interessante para o Lula, da terra porque ele perderia o potencial da revolta daquele povo. Aí chega o Bolsonaro e dá terra a todo mundo. Aí já mudou. Outra coisa, eles, os sem terra, eles invadiam a terra dos índios e o Lula não falava nada nesses 14 anos que eles ficaram no poder. Então, o índio começou agora a vir se envolver com o homem branco e ser professor, ser político, ser advogado. Eles começaram a abrir a mente e entender, missionário, que alguma coisa estava errada, eles estavam sendo manipulados. E agora vai os índios e se manifestam dizendo, nós queremos a saída, o impeachment do Alexandre de Moraes, não queremos mais Lula no poder e se ele for, nós vamos arrancar pelo pescoço. Olha a situação que está vivendo a esquerda. A esquerda, ela está em decadência porque as pessoas abriram os olhos. Inclusive, quando eles colocaram lá nas tribos indígenas, a internet piorou, que aí o índio sabe de tudo. Então, agora, missionária, você percebe que houve realmente uma consciência dos índios. É por isso que ele está fazendo isso, missionária? Sim, com certeza, né? Abriram os olhos, acordaram, como diz aí os cartazes, né? Que não foram eles que elegeram. E aí, eu engrosso esse coro também, não fomos nós, né? Foi o STF. Olha, então isso aí é opinião. Esta é a nossa opinião. Vamos falar agora, Rebeca, sobre churrascaria Boi Gordo. Lembrar que a churrascaria Boi Gordo está ali ao lado da rodoviária de Itabuna e é onde tem a melhor churrascaria, o melhor churrasco da cidade. Você encontra na churrascaria Boi Gordo. Lá está também os proprietários. Como é o nome dos proprietários? Fala pra mim, Rebeca. Geraldo Gaúcho Ipiaba. Então, um abração pra toda a equipe da churrascaria Boi Gordo. Missionariara Lojas Catos. Fala pra gente. Muito bem. Lojas Catos aí com moda masculina para todas as idades, viu? Roupa social, básico, esporte fino. A Loja Catos fica aí na rua Paulino Vieira, número 420. Olha, existe um problema muito sério, Rebeca, Yara, você que está ligadinho conosco. A preocupação é muito grande na questão da economia do nosso país. Porque até agora não sabemos nem quem será, se ele assumir a presidência da república, quem será os homens, os economistas que irão comandar a economia do país. Então, existe uma preocupação muito grande, missionariara, em relação ao futuro do nosso país. Isso, o mercado prevê cenário de incertezas com a política fiscal de Lula. Eu quero falar agora com a Rebeca Santos uma matéria completa sobre essa situação fiscal do nosso país, Rebeca. Muito bem, professor Elias Fernandes, o mercado elevou sua expectativa para o patamar dos juros ao fim do próximo ano, antecipando a redução menor da taxa Selic ao longo de 2023, ao mesmo tempo que previu um aumento maior da dívida pública. O cenário de contas públicas, contemplado no relatório do Mercado Fox, emitido pelo Banco Central, também reflete a política fiscal de Lula e mostra situações opostas em 2022 e 2023. Para este ano, as estimativas têm melhorado em consonância com os bons resultados fiscais. Já as projeções para 2023 se deterioram em meio aos temores com os planos de aumento de gastos do governo eleito. Olha, vamos analisar aqui a questão fiscal. Parece que a questão fiscal não tem muita influência, Yara, sobre a questão da sua economia, do que chega no teu prato, chega na sua mesa. Há uma preocupação muito grande, porque não sabemos exatamente qual é a tendência. Quem será o economista que vai comandar a finança, a economia do nosso país? Como vai ser trabalhado, Rebeca, a questão da Secretaria ou do Ministério da Economia? Então está tudo perdido. Nós sabemos, missionariário, que depois desses quatro anos de Bolsonaro, houve uma coisa interessante. Mesmo saindo, mesmo com dois anos, Rebeca, de pandemia, houve algo interessante. O que foi que aconteceu? Olha, o desemprego... Caiu o desemprego. O PIB aumentou, o PIB aumentou, o produto interno bruto foi mais produzido. A exportação houve, mas a balança comercial melhorou, porque o Brasil exportou mais do que importou. Então houve um superávit na balança comercial. Então a gente percebe que caiu 20% a cesta básica, caiu 20%. Então hoje a maioria dos países, 99% dos países estão em recessão. O Brasil foi o primeiro a sair das recessões. Então a gente percebe que o Brasil está crescendo. Os empresários tiveram o prazer de investir exatamente na renovação da sua frota, na renovação dos seus maquinários. Isso gerou muito mais emprego. E agora eles estão com o pé atrás. E quando isso acontece, missionariária, a Rebeca, você que está ligado conosco, A primeira coisa que acontece é que o Brasil para de crescer porque os empresários não têm confiança no que vem ou que pode vir por aí. Então isso é ruim, porque para a economia do país. É preciso essa situação que o Brasil está vivendo chegar a um denominador. Se dia 12 o Lula for realmente for empoçado, eu diria, for diplomado, Aí ele já é exatamente, embora não de direito, não de exercício, mas de direito, o futuro presidente. Mas esses dias hoje é seis. A gente tem que esperar ainda seis dias para saber exatamente o que vai acontecer. E diante, missionariária, dessa situação, os empresários, os investidores estão parados também esperando. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber exatamente qual será a tendência e qual será o futuro do nosso país. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo com a gente. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Muito bem, Conversa Franca. Opa, Conversa Franca. Isso com apresentação Elias Fernandes, Iara Fernandes e a Rebeca Santos. E agora nós vamos falar sobre o hipermercado Itão, Rebeca Santos. No hipermercado Itão, você compra e não perde nenhum lance dos jogos da seleção. Copas de oferta é só no Itão e com as melhores promoções. Vai lá conferir e aproveitar as ofertas que o Itão tem para você. Só no Itão você encontra qualidade e preço baixo. Falar em oferta final de ano, as pessoas querem, pega o décimo terceiro, quer renovar a sua casa, procura onde missionariar. Pai Mendonça, a mais completa, convoca você para participar da nossa seleção de preços baixos. Decore e reforme sua casa com produtos do Pai Mendonça. Uma seleção de preço baixo que só marca a goleada. Venha aproveitar as últimas chances de garantir produtos de qualidade com preços imperdíveis com até 50% de descontos. Isso só no Pai Mendonça. Muito bem, vamos agora, missionariária. Eu quero pedir a Rebeca, Rebeca, tem muita gente ligada conosco agora no programa Conversa Franca. Eu quero a propósito, Rebeca, agradecer a audiência, as pessoas que estão no nosso, na nossa live, Elias Fernandes Oficial, as pessoas que estão no nosso, no 104,9, na nossa FM, e você que está no nosso aplicativo, Rádio Proefs FM, 104,9. Onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Pessoas que estão agora na nossa live, a gente não tem como ler as pessoas que estão lá. Mas eu quero já, com muito carinho, eu, a missionariária e a Rebeca, quer agradecer a você pela audiência. Agora, Rebeca, vamos mandar alô para muita gente que está ligada conosco? Vamos começar mandando alô para Ademar e Meire, do Grapeã Matelis Clube, Gilvão e Wellington, Del, da Delobre, do Sítio do Louro, Jaceara, Neide Santos, do Maria Pinheiro, Cristiano, do Pet Shopping, do Centro, Vitor, embalagens, Carlinhos da Verdura, Vaninho e Alessandra, na Casa da Carne, Galego, locutor do povo, João Matos, em Calda do Jorro, João e Alessandra, na rua Lívia Torres, e Sueli, do Salgado. Missionariária, o pessoal no interior de São Paulo ligado conosco? Isso, a nossa irmã Jandira, aí, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Temos também aqui a Neuraci, Vileide, Danilo, o José Pereira, Almir Costa, irmã Valdelice Seara, aí, que daqui a pouquinho também vai estar aqui no Círculo de Oração, o nosso irmão Josafá e o nosso irmão Galego, aí, do Acarajê. Muito bem, olha, enquanto você está mandando alô aí, vocês duas, eu vou aqui ver se eu encontro com o pessoal, que deve estar chegando aí, é isso? Então, vamos, mandando o braço aí, manda alô para quem você quiser. Vamos mandar um alô para Maria Laí de Afrânio, irmã Alva, missionária Raimunda, Jadson e Solange, na Batista Esperança, pastor Luiz Cláudio, pastora Uitinay, Gilson, na rua Vitória, gringo, pedreiro e genolina, na rua Floresta, Maradson e Eliane. Muito bem, vamos mandar alô também aí para a nossa irmã Neide Domingal, o Pirata Barbeiro, Alfredo, o nosso irmão Rodrigo, Robinho da Imaza, irmão Marcos Fred, o CJ, Carla Félix, Carlos Augusto e Cauã e o Vivaldo Souza. Vamos mandar um alô também para a Geórgia, Evair, Pedro, Luiz e Everaldo Taxista, na Praça de São Caetano, nosso amigo Goiaba Taxi, os mototaxistas Anderson Silva, André Luiz, no Novo São Caetano, Arivaldo Souza, Adriano e Claudinho. Muito bem, temos aí um povo abençoado também na Feira Livre do São Caetano, é a nossa irmã Soninha, nosso irmão Victor, irmão Gerson, o nosso amigo Peito Seco, a Barraca do Nã e a sua esposa Jill, abençoada, que Deus abençoe. No Maria Pinheiro nós temos Carlos, Karina, Cassiane, Renilson, no Vale do Sol, Vitor, Marinalva, Janilson, no Fonseca, Lúcia, Manuel, Momão Serralheiro, Bigode, Índio, Manoela, Toninho do Som, Luciana Marques, e Ribeirão dos Cachorros, Silvana e Raíl da Nogueira. Muito bem, muito bem, você está ligadinho na 104,9, no programa Conversa Franca. Lembrar hoje a apresentação, o pastor Elisa Hernandes, missionariara, e a Rebeca Santos. Lembrar, missionariara, que a Gabi Novaes está de férias, não é isso? Isso. E nós tivemos que pegar aqui a nossa apresentadora do programa, Evandia e Espírito Santo, para nos ajudar aí por 30 dias. Missionariara, falar agora sobre a questão do apoio dos evangélicos? A Bolsonaro ainda existe esse apoio? Sim, candidatos à liderança da Frente Evangélica apoiam Bolsonaro. Muito bem, então vamos falar com a nossa apresentadora aqui, repórter, a Rebeca Santos, mais detalhes. É a matéria completa. Pastor Elisa Hernandes, a Frente Parlamentar Evangélica, para o próximo mandato, terá 102 deputados federais e 13 senadores. O atual presidente do grupo, o deputado federal, Sostenes Cavalcante, é um dos maiores críticos ao presidente eleito, Luiz Inácio, e deve se candidatar para ser o vice-presidente da Câmara na chapa reeleição de Artulira. Todos os candidatos são apoiadores de Jair Bolsonaro e defendem a vida, a família e a propriedade privada. Sostenes já adiantou que o grupo terá a missão de ser oposição ao governo Lula e, principalmente, defender as pautas conservadoras. Olha, vamos, na realidade, missionariara, aguardar, saber. Eu estava conversando com um professor hoje, um professor universitário, advogado, pós-graduado e doutorado também, uma pessoa bastante, eu diria, articulado na política regional, e ele falando sobre a questão do Lula e a questão, Rebeca, dessa situação que estamos vivendo agora. E ele disse algo que chamou a minha atenção. Ele disse, olha, pastor, o povo evangélico, eles são muito pacíficos. Se Lula for muito inteligente, ele faz o seguinte, coloca no Ministério da Educação um evangélico, aí todos vão se prostrar. E é preciso Lula não bater testa com os evangélicos. Coloca um ministro, aí pronto, fica tudo bem. Então, você percebe que eles veem o crente como ingênuo, né? A ingenuidade tremenda do crente. Agora, missionariara, você como missionária, como cristã há muito tempo, é exatamente isso, os evangélicos que são pacíficos a ponto de aceitar ser enganado? Fala pra mim. Pastor, essa é uma questão bem complicada, né? Infelizmente, ainda existem muitos cristãos que a mente está fechada, não conseguem entender, acham que se for se posicionar, vai estar até cometendo um pecado, né? Vai estar cometendo um erro. Mas a gente precisa se posicionar, sim. Não concordo com essa fala de que se botar só um crente lá está resolvido. Não está. Porque a questão não é essa. A questão é da ideologia do partido, né? Que é isso que os evangélicos têm se posicionado contra. Porque nós somos a favor, Deus acima de tudo, sim. Existe aí, ah, não, não é assim. Deus não está acima de todos. Deus está no meio de nós. Deus está acima de nós. Ele é Deus. Ele é soberano. Nós somos a favor da família, a favor do casamento, como Deus criou homem e mulher. Então, não é só colocar um evangélico que está resolvido. Agora, os evangélicos, sim, precisam se posicionar. Mas pra eu também me posicionar, eu tenho que ter argumento, né, pastor? Não adianta só eu dizer, ah, não, não é assim se eu não tenho base, se eu não tenho conhecimento do que eu estou falando. Pra eu poder combater uma tese, eu tenho que também estar baseada em alguma tese, baseada em alguma coisa. Agora, a missionária Rebeca está aqui do meu lado. Vamos analisar aqui o que a história, a história vem trazendo para nós. Nós sabemos que os pastores, os líderes evangélicos, há 10, 15 anos atrás ou mais, eles vieram pregando uma ideia de que a questão da política, Rebeca, seria algo que crente não pode estar na política. Ele alimentou essa ideia, essa tese e formou, eu diria, algumas duas, três gerações, duas, três décadas aí dos 30, 40 anos, colocando isso na mente dos cristãos. Hoje está tendo dificuldade para o cristão entender que é preciso ter cristão dirigindo um país missionariado. Sim, com certeza, pastor. É bem complicada essa situação aí, porque quantas vezes a gente ouve muitos cristãos dizer ah, o cristão não pode se envolver com política, né? E aí acaba criando uma barreira. Agora, quando a gente vai olhar a história da igreja, a gente vai ver o que aconteceu por trás, por que a igreja chegou até aqui, né? Quando, existem várias histórias, mas uma delas que é bem notória aí, que eu creio que todo cristão já ouviu falar, é sobre a reforma protestante, quando Lutero combate ali que Estado e Igreja, a Igreja Católica comandava tudo e Lutero vai dizer, não, não é assim. Vai lá, prega as 95 teses na porta ali da igreja e diz, a gente tem que combater, está errado. Mas por que o povo não conhecia? Porque a igreja não disponibilizava as bíblias para o povo ler, né? E quando era traduzida, traduzia de forma diferente, traduzia coisas que faltavam na Bíblia original, na original ali que foi escrita. E quando Lutero, como teve acesso a tudo isso, porque ele era de dentro, ele diz, não, está tudo errado. E é isso que a gente precisa entender também. A gente precisa ter conhecimento para poder combater. E infelizmente, isso é uma grande tristeza. Os cristãos hoje só ouvem, mas não vai estudar, não vai ler. A Bíblia é a bússola, ela é a direção, mas você precisa conhecer a história, né? E a história da igreja não vai estar dentro da Bíblia, vai ser outros livros, vai ser outros estudos e a gente precisa estar buscando tudo isso para poder combater. Ok, a Rebeca está olhando assim, dizendo assim, eu queria ter uma filha desse jeito. Ah, obrigada, pode ser minha mãe. Muito bem, vamos agora, Rebeca, falar sobre as lojas Realize. As lojas Realize, você aproveita para realizar o seu maior sonho, o sonho mais esperado do ano, na Black das lojas Realize, que traz você e até você o que é de melhor em estofado, mesas de jantar, painéis, rack e muito mais, são móveis de qualidade, beleza e durabilidade. Vai conferir as megas ofertas e também suas lojas Realize oferecem para você as melhores opções de pagamento. Muito bem, lembrar, a loja Realize está aqui na Avenida Manuel Chaves, e precisamente em frente a Rubes Bar, tá bom? Vamos falar agora sobre Hiperpaulista. O telefone do Hiperpaulista é 3613, é isso mesmo, 1802. Está na Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça do São Caetano. A outra loja está na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kilderi. Agora, a missionária, vamos chamar ela para falar um pouco sobre o que agora? Sobre a curiosidade do dia. Muito bem, hoje vamos falar que, de acordo com o estudo, os seres humanos nascem com apenas dois medos, o medo de cair e o medo de som alto. Todo e qualquer tipo de outro medo é aprendido com o tempo. Olha, o medo de cair e o medo de som alto. Agora, você concorda com essa curiosidade, missionária? Pastor, é assim, eu fiquei meio que viajando agora. Agora, esse medo de cair, eu creio que todo ser humano já sonhou caindo. E é uma sensação terrível, né? E realmente, a gente tem medo de cair. Eu fico andando meio que, meio assim, bem com cuidado, né? E som alto me incomoda muito mesmo. Então, deve ser verdade mesmo. Ok. E uma coisa, quando você fala em medo de cair, Rebeca, fala também. A criança, a primeira coisa que uma mãe tem, quando as crianças começam a dar os primeiros passos, é o quê? Medo de cair, medo de cair, porque quando cair, pode gerar muitos problemas, e seria alguns hematomas, etc, etc. Então, tem pessoas que disseram que o Gugu, ele morreu por uma queda, né? E a gente não sabe se isso é verdade, mas morreu por uma queda, caiu dentro de casa e dançou. Então, a gente percebe que o medo de cair em todos os aspectos possíveis, em todos os aspectos. Porque quando falam em cair, eu sei que, literalmente, você está chamando a atenção de uma queda. Mas a gente precisa entender que essa queda, esse medo de cair, é em todos os aspectos da vida. As pessoas têm medo de quem era rico ficar pobre. Tudo é queda, né? E você está em uma posição, de uma hora para outra, você perde aquela posição. Então, há esse medo. A questão da sonorização, o som, até uma criança, quando ouve o som, começa a se balançar. Ela está introduzida, já está dentro da gente. Mas quando o som, ele traz para a gente uma certa, ou adrenalina, ou então uma calmaria. Isso, eu chamo muito a atenção sobre o som alto e também o som desafinado. Porque o som também pode agredir, né, pastor? Ele agrede. Ele está muito alto, ele agride e o ser humano acaba meio que com um temor daquilo ali. O que eu achei interessante também é que vai dizer que os outros medos são aprendidos, né? Ontem eu ouvi uma frase, em uma série que eu estou assistindo, que diz assim, a dor tem um limite, mas o medo não. E eu achei interessante, comecei a analisar, eu falei, é, realmente, às vezes a dor vem e você suporta. Né, suporta aquela dor, um remédio vai amenizar essa dor, mas o medo não. O medo, ele não vai ter limite. Você vai ter aquele medo, aquele medo vai te paralisar, vai te fazer recuar, vai te fazer retroceder. E é interessante que se a gente só nasce com medo de cair, o medo do som alto, e porque o ser humano tem tantos outros medos assim que foram aprendidos. Olha, eu tenho até um exemplo, eu tenho uma amiga minha, Yara, que ela tinha medo de microfone. Tinha medo de aparecer no vídeo. E isso era um medo que ela colocou dentro dela, né? E tinha, era uma coisa até isso. Depois que ela venceu o medo, hoje ela faz um trabalho até de apresentadora, de repórter, com tranquilidade muito grande. Isso quer dizer, missionariária, que ela venceu esse medo que foi aprendido, aprendeu a ter medo, mas depois superou esse medo, não é isso? Isso, né? Aí é que está o segredo, saber superar esse medo, né? Como trabalhar para vencer esse medo. Interessante. E a Rebeca conhece essa pessoa também que passou por isso, não é, Rebeca? Sim. Muito bem, vamos falar. E Yara fala, esse pastor não tem jeito, né, Rebeca? Rebeca, vamos falar agora sobre a questão do Ciro Nogueira. Essa situação do Ciro Nogueira, será que ele vai ser oposição mesmo? Fala para a gente. O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, no atual governo, disse ao site Metrópole que não irá à cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio. Ele ressaltou que fará oposição nos próximos quatro anos do governo petista. Ciro Nogueira destacou, vou ficar os quatro anos na oposição e quero ser um dos coordenadores da volta do Bolsonaro à presidência. O PP vai apoiá-lo em 2026. Agora, vamos analisar, o PP missionariado, ele nacionalmente apoiou o Bolsonaro, o Ciro Nogueira. Por que apoiou? Porque ele estava na Casa Civil, ele estava mamando na teta do governo. Então, quando o Bolsonaro percebeu, Rebeca e Yara, que poderia receber um impeachment, o pessoal estava preparando um impeachment para ele, porque ele estava querendo governar como o Collor tentou governar na época. Ele achou, eu sou presidente, o país é um país presidencialista, então eu vou comandar. Quando ele acordou, o impeachment dele já tinha chegado. Então, a gente sabe que um país que é democrático, de direito e tem três poderes, um poder só, não tem... Olha, por que tem três poderes? Porque é ímpar. Sempre quando os dois ficarem de um lado, pode, eu diria, sufocar aquele que ficou sozinho. Então, o Bolsonaro estava vivendo isso, o Executivo sendo sufocado pelo Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, e pelo Congresso, Rebeca. Então, ali, ele percebeu, disse, não, eu preciso tomar uma posição. Foi o que ele fez? Trouxe o Ciro Nogueira para a Casa Civil e o Ciro Nogueira trouxe todo o Centrão para o lado de Bolsonaro. Aí, fortaleceu o Bolsonaro, começou, Bolsonaro começou a liberar emendas parlamentares para os deputados e começou a aprovar todos os projetos do Executivo. Então, ali foi uma jogada política que chama-se essa situação de, quando você está agindo nessa situação, você está indo para um caminho em que você está no controle, no controle da sua gestão. Então, ele fez isso. Agora, nós percebemos, depois da eleição, Rebeca, do ex-presidiário, está já o Congresso já mudando de camisa, apoiando o ex-presidiário, mesmo sabendo que as eleições podem, certamente, foram fraudadas. Então, a gente percebe que há um jogo de interesse e o compromisso com a sociedade não existe, missionariária. Não existe. Você elege um cidadão. O pior é que a gente, além de eleger ele, é com o dinheiro nosso que eles fazem campanha, Rebeca. É um negócio esquisito esse país. O país esquisito é o Brasil. Porque se não fosse esquisito, o Alexandre de Moraes já tinha caído. Qual é o seu entendimento, missionariário? É, com certeza, né? Infelizmente, nós vivemos em um país, talvez até no mundo, né? Onde as pessoas querem combater pessoas e não as ideias. Esse é o grande problema. Porque quando a gente coloca Lula e Bolsonaro, a gente quer combater as pessoas, os homens. E essa não é a nossa... não deve ser essa a nossa divergência. A divergência tem que ser no campo das ideias. A ideologia é favorável ou não? Então, é nisso que a gente precisa pautar a oposição ou a situação. E aí a gente chega a um denominador comum. Tomara realmente que ele seja uma oposição, mas que seja uma oposição sábia, né? Agora, olha o que aconteceu com o Lula, Rebeca. Lula, ele é muito estrategista. Chegou a presidente da república, não é o Zé Mané, em primeiro lugar. Sim. Igual o Barroso disse que perdeu Mané, né? Mas ele não é Mané. O Lula. E o que é que ele está fazendo? Ele já foi no Supremo Tribunal Federal, que trabalhou pra ele. Foi no PSA, que trabalhou pra ele. Agora, está conquistando o presidente da Câmara, prometendo a reeleição. E o presidente do Senado, prometendo a reeleição. Quer dizer, são uma turma de interesseiro. Eles não têm compromisso com a sociedade. Eles querem saber o seguinte. Olha, a gente vai eleger você. Você não vai incomodar a gente. E você vai deixar engavetado lá aquele processo que está lá no Supremo Tribunal Federal. Se você puder até queimar, queima ele. E uma hora aí, você vai ver um áudio a qualquer momento dizer que pegou fogo o Supremo Tribunal Federal, aonde estavam esses processos. Então, é assim que funciona esse país. Esse país é um país vergonhoso. Muitas pessoas já saíram do país porque têm vergonha de dizer que é brasileiro. E se o Lula assumir e trouxer essas ideias, como você falou, poderia ser João Manuel, mas é Lula. Então, a questão são as ideias que não é boa para o país missionariado. Com certeza, né, pastor? Muito bem. Então, vamos agora já falar sobre a Plastembalagem, uma das lojas que mais, ou das empresas que mais crescem na região missionariada. Isso aí. Plastembalagens também é house e festa. Pensando em você, a Plastemnova ainda mais. Vendendo todos os tipos de sacolas descartáveis. Embalagem para delivery e muito mais. Vendendo no atacado e varejo. Porque promoção com inovação só na Plastembalagens. A Plastembalagens fica aqui na Feira do São Caetano e também na Praça da Califórnia, aí na Rua São João, aqui na Feira Livre. Muito bem. Rebeca Santos, a questão do Degrau do Saber, uma escola que já está realmente consolidada na região e em Itabuna. Fala pra gente sobre a Degrau do Saber. Isso mesmo, o pastor e a Degrau do Saber também já estão com as matrículas abertas, com até 40% de desconto. A primeira unidade fica na Rua São José, número 525, no São Caetano. E a segunda unidade na Avenida Roberto Santos, 2521, no primeiro andar. Muito bem, vamos para mais uma notícia aqui. Senadores que já foram alvo da justiça assinam PEC de Renan Rebeca. Os senadores que possuem ou já possuíram problemas com a justiça relacionados a acusações de corrupção aderiram à proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Renan Calheiros. A medida em questão dá ao Supremo Tribunal Federal o poder de julgar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na lista de parlamentares que anuíram ao projeto estão nomes como Eduardo Braga, que já foi investigado por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa por causa de sua atuação enquanto governador do Amazonas. Além dele, tem também figuras como Omar Aziz, investigado por desvios de recursos da saúde do Amazonas, Humberto Costa, acusado no chamado escândalo das sanguessugas, e José Serra, réu por suposta prática de Caixa 2 durante as eleições de 2014. Então, só gente boa, né? Só ficha limpa. Só ficha limpa. Vamos falar agora sobre o IEP Brasil, com diversos cursos profissionalizantes, trazendo para você a oportunidade de estar melhorando o seu currículo e conseguir um bom emprego. A IEP Brasil fica na rua Glicério de Lima, número 80, no primeiro andar. Muito bem, temos aqui também a Ótica Bom Pastor, né? E você que está aí na sintonia, nessa Black, você é o cliente, assim, top da Ótica Bom Pastor. Bola de ouro com 50% de desconto. Vamos juntos marcar um gol na saúde dos seus olhos. Última consulta do ano já aconteceu, né? Mas aí você pode ir também na Ótica Bom Pastor, você pode ligar para lá, é 988-76-6978, para ter maiores informações. Ainda dá tempo você também fazer consulta com desconto, mas vai ser na rua. Mas aí você liga para a Ótica Bom Pastor para ter maiores informações. E ligando para a Ótica Bom Pastor, a Ótica Bom Pastor agendando, você também tem desconto nas clínicas, né? Isso! Vamos falar sobre a Chame JC, que tem diversos materiais para construção e está com algumas promoções. Cimento a 40 reais, Eternite a 20 reais, tubo de 100 de esgoto a 75, filito saindo a 4 reais, tinta de 3 litros a 35 reais, porta sifonada a 150, pia de inox de 1,20 a 250 reais e viga pronta a 120 reais. Lembrando que todos esses preços são à vista e a Chame JC fica na Avenida Manuel Chaves, 3074, no São Caetano. Olha, lembrar, missionário Yara e Rebeca, você que está ligado conosco, a JC agora mesmo está ligada na Provis FM e lembrar que todas as vezes em que o Brasil, o Brasil está vencendo, sexta-feira vai jogar novamente, não é isso, missionário? Isso, sexta-feira é meio-dia. E lembrar, quando o Brasil ganha, você também ganha, porque o cimento de 40 cai para 39, viu, Rebeca? Então, sem sombra de dúvida, você deve visitar. A Rebeca já falou aí, é a Avenida Manuel Chaves, não é isso? 3074, é exatamente para que você possa se situar. Próxima nova rotatória da Roberto Santos, você vai ver ali a Chame JC. E chegue lá, diz, olha, eu vi na Provis FM. Quero abraçar o Carlos, a sua filha, o seu filho, todo o pessoal aí e todos os clientes da Chame JC. Muito bem, vamos falar agora sobre essa questão do Natal aí, as decorações missionariárias aqui em Itabuna. Isso, líderes empresariais de Itabuna agradecem ao prefeito Augusto Castro pela decoração natalina. Muito bem, então vamos agora acionar a nossa repórter e apresentadora Rebeca Santos com mais detalhes sobre Itabuna, Rebeca. O Carlos Levi liderou uma comitiva de empresários associados à CDL, que foi agradecer ao prefeito de Itabuna, ao diretor-presidente da FIC, o Aldo Rebouças, os investimentos na iluminação natalina das avenidas da cidade. Ao final do encontro, o prefeito Augusto Castro reafirmou que Itabuna precisa ter o seu comércio forte todo ano. Ele anunciou os investimentos na infraestrutura da cidade no próximo ano, manutenção dos canais, investimentos na área da saúde, com as obras do novo anexo do Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, dentre outros projetos no segmento da saúde, que também atraem muitas pessoas para tratamentos e que beneficiam o comércio da cidade. Olha, eu acho interessante, Yara, sobre esse posicionamento do prefeito Augusto Castro. É muito importante o que ele faz. Agora, uma coisa, eu estava conversando com esse cidadão, esse advogado hoje, e ele fala sobre algo que, Rebeca, que ele pode, ele precisa mudar. Para vir para uma reeleição, Augusto tem algumas coisas que ele precisa mudar. Eu espero que alguém ligado a Augusto Castro possa estar ouvindo o pastor Elias Fernandes falar, porque é uma dica que eu estou dando para ele pós eleição, pessoas que estão dentro da gestão, que nesse momento tem o telhado de vidro missionariara. Ele tem duas coisas que um gestor não pode fazer. Ele é centralizador, ele coloca secretário, mas quem manda acima de tudo é ele. Ele não dá liberdade para o secretário trabalhar por causa da centralização. Se ele é centralizador, automaticamente, as ideias, Rebeca, de um secretário que pode somar na sua gestão, ela fica neutralizada. Concorda comigo? Então fica ruim. Então, outra coisa missionariara é que ele promete. Ele é liso. Ele fala, 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 mas não cumpre. Ele marca para você mil vezes se encontrar com você e não encontra nenhuma. Então, essas coisas, ele marca dez, cem pessoas no mesmo horário para ser atendido, que ele sabe que não há possibilidade. Então, isso é muito desgastante. As pessoas deixam as suas atividades para ir para uma audiência com o Augusto e volta sem ser atendido, porque ele coloca todo mundo para o mesmo horário. Isso é uma falta de respeito à sociedade. É uma falta de respeito à sociedade que dá um salário dele. E o salário de Augusto Castro é quase próximo ao salário do presidente da República. E Itabuna vive isso. É um dos maiores salários de prefeito do Brasil. Não é possível. Então, nós entendemos que para essa questão de deixar tudo iluminação, isso é muito bonito, mas isso não convence exatamente a sociedade. Esse grupo de pessoas que foram lá falar com Augusto Castro são puxa-sacos. São pessoas que foram lá para agradar o cara. Mas o povo é quem paga o salário do cara. Você está me entendendo, missionariara? O povo é quem paga o salário. Agora, vai os empresários lá bater palmas. Só porque colocou. Colocou com dinheiro de quem, missionariara? Foi do bolso dele? Foi não, foi conosco. Foi conosco. E o outro, ele não se sabe nem se houve ou não subfatoramento no que comprou. A gente não sabe disso, porque esses vereadores também não são fiscais, que deveria ser. Existem muitas coisas que precisam ser mudadas em Itabuna. E eu vou estar aqui sempre falando. Não é uma finetada, mas é a verdade. Os empresários não têm que ficar puxando o saco de prefeito, não. Os empresários têm que se colocar como empresários e exigir do prefeito que faça alguma coisa para gerar mais emprego, gerar mais lucro para a sociedade, a sociedade possa melhorar. Porque como é que junta um grupo de empresários para dizer a ele que a cidade ficou bonita com a iluminação? Você não tem o que fazer, não? Sendo que a chuva está aí, pastor, e a cidade não tem escoamento de água, né? A gente vê ali no Jardim do Ó, não sei quanto tempo para reformar aquela praça, não tem escoamento de água, que a rotatória do São Caetano não tem. A praça em frente à UNIFTC não tem escoamento de água. Qualquer chuvinha que dá, a cidade alaga. Então, obras mal feitas. Tem mais essa obra aqui da Kennedy, que é uma subida áspera aqui, né? Em frente aos bares aqui da Kennedy. No Pedro Gerônio, muitas ruas estão intransitáveis. E tal, os empresários batendo pau porque colocou luz. Mas vai te catar, rapaz. Isso é um absurdo. É chamar o povo o quê? De idiota? Não, o Augusto Castro recebe muito bem para trabalhar. E não está fazendo favor para ninguém. Agora eu quero que esses empresários tomem vergonha na cara. E exija do prefeito que trabalhe pela sociedade, pela classe mais necessitada. Não bater palma porque colocou uma iluminação. Eu fico triste com esse CDL, com essa turma de empresários que tem que ficar puxando o saco de prefeito dizendo que a iluminação está bonita. É porque você não está lá na periferia sabendo o que o povo está passando. Quantas pessoas ainda estão nos colégios, não voltaram para casa precisando de apoio. Eu quero até parabenizar ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara, o Erasmo, ele se preocupou. Saiu de casa pela noite, na madrugada, durante o dia, correndo, sabendo o que fazer para ajudar as pessoas. Isso seria bom se todos os vereadores tivessem essa postura. Então é muita coisa que precisa ser mudado. E eu quero mandar um alô aí para a Câmara. E até mesmo para o presidente da Câmara, o Erasmo. É preciso, Erasmo, fiscalizar mais, saber o que está fazendo aí o prefeito. E volto a dizer, empresários, exija infraestrutura para a nossa cidade, porque isso vai gerar, com certeza, vai gerar mais lucro para as empresas, vai gerar mais emprego para as empresas, mais crescimento do que vocês ficarem batendo palma e agradecendo uma iluminação de Natal. Parece que não tem o que fazer, esses empresários. Essa é a minha opinião. Muito bem, você está ligadinho na 104,9. Vamos agora, já finalizando, missionariar a sua impressão digital. Muito bem, quero hoje deixar aí, né, que Deus possa estar confortando o coração de cada um, dando forças e renovando o ânimo. Precisamos de ânimo renovado para continuar. Então que Deus renove o ânimo de cada um nesta tarde, em nome de Jesus. E amanhã eu vou diminuir o meu ânimo, porque eu conversei bastante. E vamos agora saber da mensagem da tarde com a Rebeca Santos. Boa tarde a todos os ouvintes. Deixando um abraço para a nossa missionária Fabiana Rocha, que está em nossa live. E a mensagem da tarde de hoje é a seguinte. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, e o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Olha que coisa maravilhosa. Olha, mandar um abraço aí para a missionária Fabiana. Deu certo, né, Fabiana? Fugiu do circo de oração. Mas é isso mesmo. Olha, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir Conversa Franca, com Elias Clemente, Gabi Normais e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proebre Zé Fiel. E assim, a palavra para a conversa franca. E se faz de novo.